Hoje estamos aqui na loja de Ipanema, na BG de Ipanema, lançando uma coleção que a gente chamou de Samba e Sol. Uma coleção de cápsula que a gente desenvolveu especialmente para essa época do ano, de temperaturas ainda muito altas. Então são peças para as pessoas que vão para a avenida, assistir os desfiles ou para o bloco, ou simplesmente sair com os amigos para o encontro, tomar um chope. São peças que têm esses aviamentos de franja, umas bolinhas para dar um charme. Nós fizemos também camisetas com esse tema de carnaval, com as gladiadoras. Nós fizemos também essas com um passista, que tem o foil prateado. E para compor, nós fizemos também saias de paetê dourada, prateada, que compõem bem com as camisetas. Fora essa linha de carnaval, nós fizemos também uma parte de resort, onde a gente fez algumas saídas de praia com estampa exclusiva, desenvolvida especialmente para essa coleção. E também peças de beachwear, que vão desde a areia até o pós-praia. São bores, que têm três modelos de bores. Esses de ombro a ombro, que a pessoa pode ir para a praia e depois jogar uma saia para eu por cima, e daí ela pode estar pronta para continuar um programa no pós-praia. Alguns acessórios feitos à mão, bolsas de palha pequenininha, que vai carregar poucas coisas. E fizemos nas cores preta, laranja e verde. Espero que vocês gostem. Tá bom? O brilho de amor chegou na ilha inteira E a lua que traz amor é a água cheia Um grito de dor que vem Do bem de quem amou ao mim O R me traz saudades de quem me deixou E agora tá tudo distante em outra ilha O amor me chamou de cor E disse que eu era mim na vida inteira Como se eu fosse por você me cheia Como se eu fosse por você me rega E nesse é que eu vou a noite inteira Porque eu morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse por você me cheia Como se eu fosse por você me rega E nesse é que eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira O brilho de amor chegou na ilha inteira E a lua que traz amor é a lua cheia O que diz que morrer de amor é a lua cheia Como se eu fosse for, você me cheia Como se eu fosse for, você me reagrada Que nesse reto eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse for, você me cheia Como se eu fosse for, você me reaga Que nesse reto eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse for, você me reaga Como se eu fosse for, você me reaga Que nesse reto eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse for, você me reaga Que nesse reto eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira